A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma, sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.